Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal e aqui a gente hoje, eu tô aqui hoje pra fazer uma... Pra te falar a verdade, eu tô muito indignado, eu tô muito chateado, eu tô irritadíssimo com o Facebook pelo fato de estarem acontecendo coisas comigo na questão de conta no Facebook. Bom, eu sou uma pessoa que trabalha muito, que corre atrás dos meus sonhos, dos meus ideais, busco sempre realizar as coisas que eu gosto de fazer, de sempre estar em movimento constante com o meu trabalho e tal, com as coisas que eu gosto. E desde o que o Facebook se entende como gente que tá no Brasil, eu tenho a minha conta do Facebook, claro. Comecei com todo mundo e tal, o Orkut migrou pro Facebook e foi aquela novidade toda. Beleza! Daí eu tive minha primeira conta do Facebook desativada por algum motivo que eu não sei até hoje por que que foi. Até por quê? Eu não publico fotos pelado, eu não faço live mostrando coisas de sexo ou meteção ou isso ou aquilo, eu não infligo alguma lei de direitos autorais, eu não posto vídeos matando cachorro, gente assassinada, gente levando tiro, isso, eu não posto nada disso. E eu sempre tenho a minha conta desativada. Não sei por quê. Tudo bem, eu perdi a minha primeira conta do Facebook, aí o que que eu fiz? Não consegui, enviei documento com foto, enviei documento RG, tudo lá, não consegui recuperar minha conta. E o Facebook também não me notificou por e-mail e nem pelo número do telefone cadastrado. Não sei nem pra que que tem que ter o número do telefone se você não tem como receber uma notificação na porra do telefone falando que a sua conta foi desativada, que alguém tentou acessar a sua conta. Você não recebe nenhuma mensagem do Facebook falando que você está sendo bloqueado por algum motivo, por N motivo, por isso ou por aquilo. Você não tem essa resposta. Por que que você foi desativado? Entendeu? Muito menos suporte. Aí beleza, aceitei perder essa conta. Criei outra conta. Muita gente sabe que, igual, meu nome é Nathanael, mas muita gente sabe que eu trabalho com reportagem e tal e eu uso o nome de Júnior. E aí eu perdi essa conta do uso do Júnior. Aí eu criei uma conta de Nathanael, uma conta verdadeira com o meu nome, Nathanael Arruda Caldas. E fui colocando aqueles amigos, meus familiares, alguns contatos profissionais e tal. Então, quando acontece, ontem, ontem, dia 1º de agosto de 2017, eu acessei normalmente a minha conta do Facebook. Eu não cadastrei telefone, cadastrei só o e-mail, porque eu uso o número que foi cadastrado na outra conta desativada. E o Facebook não aceita o mesmo número, mesmo se a conta estiver desativada. Aí eu acessei durante a noite meu Facebook normal, o mês todo acessando o Facebook. Só que eu desliguei o computador, fui pra cama ver um filme na Netflix pelo tablet. E quando eu estava no tablet, aí meu colega falou assim, Ah, me adiciona no Facebook? Eu falei assim, poxa, eu não vou levantar agora da cama, eu vou ligar o computador pra acessar. Até porque eu não acessei, eu não acessava o meu Facebook pelo celular com medo de justamente ser excluído de novo. O que eu fiz? Vou acessar pelo tablet. Foi dito e feito. Eu acessei minha conta do Facebook pelo tablet e imediato já apareceu a mensagem falando que minha conta estava desativada. Aí eu levantei desesperado, liguei o computador, tentei acessar pelo navegador do computador que eu sempre usei normalmente e entrou. Apareceu, sua conta está desativada. Gente, Facebook, equipe do Facebook, eu preciso de respostas. Eu preciso saber de vocês o que está acontecendo comigo. Será que eu não tenho, eu não sou digno pra ter uma conta do Facebook? Será que eu não posso usar um Facebook pra conversar com meus amigos? Conversar com minha família? Ver fotos dos meus familiares? Ou postar algum momento importante? Será que eu não tenho esse direito como todo ser humano do mundo tem? Eu fico só reparando que no Facebook tem pessoas que fazem live de metesão, de sexo, de japonesinha sendo estrupada, isso e isso. Tem outras pessoas que fazem live batendo punheta, fazendo isso, tudo questão sexual, né? Nos grupos, nas páginas, no perfil. Tem gente que cria perfil falso, gente, só pra ir fazer live no banheiro fazendo as coisas. Tem outras pessoas que fazem perfil falso só pra ir lá, colocar vídeo de violência, vídeo de cachorro sendo morto, de pessoas mortas, de crianças sendo agredidas, de pessoas sendo abusadas. E o Facebook não faz absolutamente nada. Não acontece nada, não acontece nada com essas pessoas que estão no Facebook infligindo aí milhões de regras que o Facebook impõe para vocês, pra gente, né? Então, tipo assim, a minha indignação é que eu trabalho, a gente tem um projeto da WebTV, a gente rala igual o Buu condenado, a gente corre atrás dos nossos sonhos, a gente precisa dessa plataforma do Facebook pra poder se comunicar com os familiares, com os amigos de longe, né? Às vezes conversar pela cam, ver os amigos no Facebook, ou fazer uma live saudável de alguma coisa bacana e tem esse problema. Bom, o Facebook, ele te pede de cadastro o e-mail e o número de telefone pra você usar no message. Só que você não recebe notificação nenhuma que a sua conta está pra ser desativada, que alguém está tentando acessar o login, isso e isso da sua conta. Você não consegue recuperar, foi o que aconteceu comigo. Eu enviei documentos, enviei o escaneado, meu documento de RG pro Facebook e eles não me deram suporte nenhum. Na primeira vez que aconteceu isso, o Facebook me retornou falando que era um erro que tinha acontecido e que a minha conta estaria ativa novamente. Realmente, ativou a conta, mas dias depois aconteceu o mesmo problema. A conta foi desativada por algum motivo que eu não sei qual é e até hoje não faço a mínima ideia de qual é. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo, seja no YouTube, nem alguém que está compartilhando, deve já sim ter acontecido com vocês e estão se identificando com o meu problema de ter a minha conta desativada. Eu não consigo mais fazer conta no Facebook, eu não consigo, mesmo sendo um e-mail novo, número de telefone novo, é questão de minutos e aí a conta cai. Então eu quero uma resposta de vocês que trabalham no Facebook aí. Eu preciso de um posicionamento sério e importante da empresa de vocês com relação ao meu problema. Porque eu estou sendo lesado a questão de não poder ter um perfil no Facebook, de não poder ter uma conta bacana para eu ter comunicação com as pessoas, porque toda conta que eu estou tendo, vocês, por algum motivo que Deus só Deus sabe, vocês estão desativando a minha conta e não estão dando recurso para mim poder recuperar essa conta no Facebook. Então é uma palhaçada que vocês estão fazendo, é uma sacanagem que vocês aí, essa empresa que já deveria ter um suporte muito bom, num nível muito bacana para a gente aqui do Brasil, e não tem. Porque o Facebook, e aí? Se eu fosse uma empresa e quisesse anunciar alguma coisa, rapidinho o Facebook estava me dando suporte para eu poder pagar algum anúncio, para eu poder inserir algum comercial dentro do Facebook. Agora, quando a gente tem esse tipo de problema, que é algo que nem o Facebook nos envia por e-mail, nem por mensagem pelo celular, é complicado. Poxa, eu fiz aqui uma carta, eu fiz uma carta para enviar para o Facebook, para o endereço da empresa em São Paulo. A empresa se chama, está aqui, eu até anotei, Facebook Serviços Online do Brasil, LTDA, que fica na rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 700, quinto e sexto andar, em São Paulo. Então eu escrevi uma carta para poder enviar para a equipe do Facebook, para ver se eles podem me ajudar, me dar um suporte, já que eu não estou conseguindo ter esse suporte através das páginas do suporte. Eu acho que, tipo assim, para que tem fórum de debate, tem tudo lá escrito, você não pode ir, mas não tem como você enviar mensagem para o Facebook, não tem um contato mais rápido, mais direto, não tem um e-mail de suporte para você fazer isso. Você tem que ficar lendo diretrizes de direito autoral, diretrizes disso, daquilo, disso, daquilo, o que você pode e não pode fazer. Não vai adiantar porra nenhuma, se a sua conta já está desativada. Se eu fizer uma conta aqui agora do Facebook com um e-mail novo, comprar um chip de celular novo e cadastrar, vocês vão ver que vai ser a questão de cinco minutos, é criar, colocar foto, perfil, capa, adicionar uma pessoa, fazer uma publicação, o Facebook vai derrubar meu perfil. E eu não sei o que está acontecendo, e eu quero que vocês me esclareçam, Facebook, o que está acontecendo comigo. Será que eu não sou digno de ter uma conta do Facebook? Não? Será que eu não sou digno de poder curtir, ver uma foto, publicar uma foto, ver uma publicação de um amigo, conversar com um parente? Será que eu não posso fazer isso com uma pessoa qualquer, nesse mundo todo, que tem uma conta do Facebook, que fica aí fazendo as coisas normalmente? Será que eu não posso? Será que eu não sou digno disso? E é isso que eu quero saber de vocês, Facebook. É isso que eu quero saber. Porque eu, não sou só eu, não, são várias pessoas, são milhares de pessoas que estão tendo o mesmo problema do que eu estou passando. E a gente não está tendo suporte de vocês aí, da empresa, do Facebook Brasil, aqui não. Então, eu preciso. Vou enviar a carta para vocês aí, para o endereço em São Paulo. Vou esperar, claro, com que vocês me dêem o retorno. Se eu não conseguir esse retorno, eu vou procurar um advogado, eu vou tentar entrar com ação judicial, contra isso, eu não sei nem o que vai se encaixar, se é danos morais, sei lá o que que é, né? Mas eu vou tentar estudar muito bem isso, para eu saber qual vai ser a medida certa que eu vou tomar judicialmente, para eu tentar ter a dignidade de ter uma conta no Facebook. Meu Deus! O Brasil já está passando por uma crise fudida com esses nossos governantes, que estão roubando dinheiro adoidado da gente. é um bando de políticos, safados, sem vergonha, cachorro, e ainda é um brasileiro que trabalha, que fica aí levantando cedo, acorda, dorme tarde, e não tem direito a ter uma conta do Facebook para poder acessar. É uma puta, não é uma sacanagem, né, Facebook? É uma puta, não é uma sacanagem, meu querido. Porque se eu pudesse, eu ia a São Paulo, no prédio de vocês aí, eu queria, era respostas na cara a cara. E não por carta, não por telefone, não. Eu já tive um problema com a Tim Beta, que eu tive que fazer o mesmo vídeo que eu estou fazendo com vocês aqui agora, eu fiz um vídeo para a Tim. E a Tim, gentilmente, me retornou, foi gentil comigo, e conseguiu resolver o meu problema. Agora eu quero saber se esse vídeo, a carta, vai resolver o meu problema com vocês aí. Espero que você que está assistindo esse vídeo, se você também está passando pela mesma coisa, compartilhe esse vídeo aí no seu Facebook, ou com seus amigos no WhatsApp, e vamos sim mudar um pouco essa história de suporte que a gente não tem com o Facebook, tá ok? Se você se identifica com a história que eu estou contando hoje, dá aquele like, compartilha com os amigos aí, e vamos fazer sim com que o Facebook respeite a gente e possa ativar os nossos perfis, sabendo que a gente não faz nada, não inflige nenhuma, nenhuma regra de direito autorais, ou qualquer outra coisa que eles possam fazer com que a gente possa estar passando, tá ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, uma boa tarde, boa noite, ou bom dia, seja que horas você vai estar assistindo esse vídeo, e eu vou voltar com a resposta sobre o que aconteceu com ele para vocês aqui, tá ok? Muito obrigado, beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.